Música As noites na Serra Gaúcha costumam ser muito agradáveis e se elas forem regadas por um bom vinho, aí sim o clima se torna especial. E é por este motivo que a adega e bistrô da Fazenda Queijos e Vinhos promove o seu evento Vinhos, Voz e Violão. Vamos saber mais! Primeira noite de vinhos, voz e violão e eu estou aqui com o Vilmar, que é o proprietário desse belíssimo espaço. Vilmar, a gente teve algumas mudanças aqui no da Fazenda Queijos e Vinhos. Tivemos várias mudanças, inclusive agora estamos com um cardápio elaborado por um chefe de cozinha, que combina exatamente com vinho, com bom espumante, então fizemos várias remodelagens aqui. E além disso, espaço aí cada vez mais aconchegante para recepcionar o pessoal. Ah, com certeza! E hoje, como está um dia fresquinho, então fica mais aconchegante ainda, né? Elô, muito bem-vindo à TVS, primeira vez que eu converso contigo. Me conta aí a ideia dessas reformulações e também sobre esse evento, que a gente está ouvindo aqui, uma música gostosa de fundo. Com certeza! Boa noite, pessoal! Agradeço a oportunidade, a oportunidade também que eu tive aqui no da Fazenda Queijos e Vinhos. O Vilmar me contratou para nós trazermos uma nova proposta, expandirmos o da Fazenda e realmente transformar esse local, essa loja é incrível, numa parada obrigatória de canela. Então, com isso, nós aí estamos montando uma série de eventos para atrair o público regional e os turistas. Com isso, já deixo aí o convite para todos vocês virem aqui conhecer o nosso espaço. Em meio aos clientes que estão aqui aproveitando e se divertindo nessa noite especial, eu encontrei a Dona Maria, ela que está aqui, que veio já algumas vezes no da Fazenda Queijos e Vinhos, mas ela se tornou uma cliente especial porque até ajudou na decoração do espaço, é isso mesmo? Verdade! Eu tive o privilégio de conhecer a casa, sou recém-chegada aqui na região, em Gramado, e passando aqui, viemos um dia, gostamos tanto que viemos na sexta, no sábado, voltamos no domingo, e trouxemos a família. Um ambiente muito bom, agradável. E aí, olhando aqui, eu falei, ah, o senhor permite eu trazer um mimo para casa? Eu acho que tem a ver com a proposta, posso decorar umas taças, e o Vilmar, o proprietário, aceitou, foi super gentil. E eu fiquei muito contente de poder colaborar com o mimo para casa, foi bem legal. Música Música Legenda Adriana Zanotto